Sistema de ignição da Pi 100 ano 2013 Quais são as peças que formam o sistema de ignição? Aqui é a bateria, fusível de 15A, interator de ignição, que é a chave de ignição, CDI, bobina de pulso, bobina de ignição e a vela de ignição. Como é que funciona aqui o sistema? Aqui ó, a bateria sempre com aterramento. Essa aqui, o sistema é da KS. Se fosse a S, esse fio aqui sairia preto e passaria para o fio verde. A da KS, aqui sai diretamente o fio verde para o aterramento. Então vamos lá, mais o mesmo sistema. KS e S. Ó, bateria sempre com aterramento, fio vermelho vem, passa para o fuzil de 15A, certo? Passa para o fio vermelho, depois do fusível. Vai até a chave de ignição, passa para o fio vermelho na chave de ignição. Ao você ligar a chave de ignição, essa corrente direita no fio vermelho, passa para o fio preto com a lista azul na chave de ignição. Depois passa para o chicote elétrico, para o fio vermelho com a lista preta. Esse fio vermelho com a lista preta vai até o CDI. Alimentando o CDI com carga positiva quando você liga a chave de ignição. O CDI já com aterramento. Aí está aguardando agora os pulsos que vem lá da bobina de pulso, certo? Ele já está com alimentação positiva aqui ó, carregando os capacitores internos, certo? Já está com aterramento. E quando você pedala ou dá a partida na motocicleta, o rotor magneto vai girar, o ressalto vai passar em frente a bobina de pulso. Vai gerar os pulsos pelo fio azul com a lista amarela. E esse fio azul com a lista amarela vem até o CDI, justamente para descarregar essa carga que veio pelo fio vermelho com preto. Para justamente ela sair, a tensão elétrica, pelo fio preto com amarelo até a bobina de ignição. Chegando aqui na bobina de ignição, na bobina primária, certo? Passa para a bobina secundária, transformada em corrente elétrica alta, certo? E vem para a vela de ignição, é onde vai gerar a centelha lá na vela e a moto entrar em funcionamento, certo? Para desligar a moto é só desligar a ignição que para a corrente positiva vindo para o CDI, certo? Então é assim que funciona o sistema de ignição da B100 ano 2013. Show!